Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Red, bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês viram o vídeo de ontem, eu disse que lançou a nova caixa e com ela veio aqui novos decks emprestados e novas trilhas de duelo e teremos também um open pack. O vídeo de ontem foi as trilhas de duelo, né, pra quem tem uma dificuldade pra resolver esses desafios, eu resolvi eles no vídeo de ontem, vou deixar aqui no izinho. Então, espero que vocês tenham visto e no vídeo de hoje a gente vai aí testar um dos decks emprestados, beleza? O deck de hoje é o deck Bujim Ressonante, é este deck aqui, viemos aí com 3 Buxim Amato, 3 Buxim Arazuda, 2 Centopeias Bujim Ji, 2 Javalis Buxim Ji, 1 Buxim Ji Pavo, não sei nem se tô falando Buxim Ji certo, se essa é Bujim Ji ou Buxim Ti, alguma coisa assim, mas tanto faz. Um Buxim Ji ou Fidio, além disso a gente tem aqui 2 Lanças da Falange, 2 Tiradas Defensivas e 3 Insignias Bujim à Espada, ok? Vou ler aqui o efeito rapidinho por cima de cada um e tentar explicar no meu ponto de vista. O Buxim Ji em Amato, uma vez por turno, durante a fase principal, você pode adicionar um monstro Bujim do seu deck à sua mão e depois enviar um card da sua mão para o cemitério. E você só pode controlar um Buxim no campo, tá bom? Um Buxim em Amato, quero dizer. Então, todo turno você consegue comprar uma carta, um Buxim que você escolhe e depois joga um outro card fora. Ele é o... eu acredito que ele é o melhor dos Bujim para poder fazer administração de mão, né? Porque muitos dos Bujim precisam estar no cemitério para ativar o efeito e alguns ativam o efeito da mão, beleza? Então ele aqui é o que com certeza em todo deck de Bujim vai ter que ter 3. O Bujim Arasuda, o efeito dele aqui é enorme, mas é o seguinte, ó. Se um monstro Bujim no seu cemitério ou com face para cima do seu lado do campo for banido, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão com a face para cima em posição de defesa. Ele tem 1.900 de defesa, tá? Eu não falei, mas o Yamato aqui tem 1.800 de ataque e 200 de defesa. E uma vez por turno, durante a fase final, se um card Bujim foi adicionado do seu deck à sua mão neste turno, exceto ao ser comprado, né? Ou seja, normalmente com o efeito do Bujim e Yamata, enquanto você controlava esse card com a face para cima, você pode comprar um card e depois descartar um card. Você só pode controlar um Bujim e Azuda. Acho que todos eles têm esse efeito aqui praticamente de só controlar um, tá? Pelo menos os Bujim, porque vocês vão ver que tem os Bujim e os Bujim-ji. Não sei exatamente qual que é a história desse arquetipo, né? Mas pelo menos parece que os Bujim são esses aqui que parecem uns Power Rangers. Eles têm um corpo mais humanoide e eles são bestas guerreiras, enquanto os Bujim-ji são apenas bestas e, ó, são animais. Uma centopeia, um javali, um pavão e... Alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Ophidio. Beleza? Mas eles são animais, enquanto esses outros aqui são mais humanoides. A centopeia Bujim-ji, quando ela atirar no cemitério e você controlar um Bujim do tipo besta guerreira no campo, né? Um desses dois aqui. Você pode removê-la do seu cemitério e destruir uma carta de magia ou armadilha que o oponente controla. E você só pode ativar um efeito desses por turno. O Bujim-ji Javali aqui, o que é que ele faz? Você pode escolher um monstro que o oponente tenha em modo de ataque, quando ele tá no cemitério, tá? Um monstro que esteja em modo de ataque. Virar ele pra modo de defesa e zerar a defesa desse monstro. E o Bujim-ji Pavo, quando o monstro Bujim-ji do tipo besta guerreira que você controla for destruído em batalha, enviado para o cemitério, você pode enviar a charge da sua mão para o cemitério e invocar por invocação especial o monstro Bujim do seu deck. O Bujim-ji Pavo, se você tiver com ele na mão, né, em um monstro seu ou Arasuda ou Yamato, né, falei na ordem contrária, mas tudo bem. Ou Yamato ou Arasuda for destruído, você consegue jogar esse card fora e comprar outro Bujim do deck e invocar ele pro campo. Beleza? E o Ophidio, né, durante sua fase principal 1, você pode enviar esse card da sua mão para o cemitério e depois escolher um monstro Bujim que você controla neste turno e ele pode atacar o seu oponente diretamente. Bem legal aí pra poder fazer uns decks de farm. Beleza? Então as duas bestas aladas, elas ativam os efeitos da mão, as bestas, elas ativam o efeito do cemitério e as bestas guerreiras são aquelas que entram no campo pra lutar. Beleza? Bem interessante esse arquetipo, gostei bastante. Vamos agora pras cartas de suporte magia e armadilha. De suporte mágica a gente só tem essa aqui, ó, Lança da Falange. Ela é uma carta meio confusa de entender, porque ela mostra aqui, ó, o monstro equipado ganha 900 de ataque por cada card em qualquer um dos cemitérios que tenha o mesmo nome que ele. Só que ela não deixa muito claro se é ele, tipo, a lança ou se é o monstro que tá equipado. Eu acho que é o monstro que tá equipado, tá? Então, tanto é que a superman ela usava uma dessas lanças aqui no deck dela, e quando ela equipava numa arpia, por ter outras arpias no cemitério, a arpia ganhava muita força. Então é um card bem interessante. Tá? Principalmente nesses decks que tem muitos monstros repetidos. E essa carta armadilha aqui, ó, tirada defensiva, também gostei bastante dela, tá? É uma SR. No turno do seu oponente, no cálculo de dano, o dano de batalha sofrido nessa batalha será reduzido a zero. E se fizer isso, compre um card. Então, quando o seu oponente te atacar, você vai receber zero de dano e ainda vai comprar um card. Bem interessante. E a Insígnia Bujim, a Espada, ela tem dois efeitos. Você ativa um deles, tá? Escolha um monstro Bujim que esteja no seu cemitério e adicione o alvo pra sua mão. Ou escolha um dos seus monstros Bujim que estão banidos e envie o alvo para o cemitério. Então, amigo, você recicla as bestas que você descartou, tá bom? Bom, deck bem simples, né? Bem interessante, não tem habilidade. Vamos lá testar agora. Ok, temos aqui uma tirada defensiva e um Bujim Yamato já no campo. Não vou equipar ainda nele, né? Porque não precisa. Finalizar aqui o turno e ativar o efeito dele. Eu vou adicionar um pra minha mão. Vou adicionar, no caso, um Javali. Pra poder jogar ele pro cemitério, tá? Beleza. Ele tá meio fortinho, né? Mas tá tudo bem. Uma coisa que eu acredito que isso aqui não faça é o quê? Se for um ataque, tipo, agora ele tá fazendo aqui um ataque no meu monstro, acredito que o monstro morre, tá? Só o dano que eu vou tomar que vai ser zero, mas eu vou comprar uma carta. Olha lá. Não tomei dano nenhum, beleza? Monstro de Destruir de Batalha. Ativar o efeito de um card, dá pra ativar o efeito aqui do Buxim Pavo. Que quando ele morre, né? Você pode jogar ele fora e trazer um direto do deck pro campo. No caso, acho que eu vou trazer outro Yamato. É, trazer outro Yamato. Porque aí eu consigo equipar a lança de Falange nele aqui, ó. É, lança da Falange. E ele ganha 900 de ataque. Vamos ver se é isso mesmo. Exatamente. Já que tem um Buxim amado no cemitério, ele ganhou aí 900 de ataque. Ok. Dá pra gente ativar aqui o efeito do Javali e descer o outro pra defesa, mas não vou fazer isso agora não, tá? E dá também pra invocar o Pavo, mas eu vou deixar ele na mão pra suporte. Caso ele destrua meu Yamato. Vou comprar um outro. Agora eu vou comprar um... Vou comprar um Acentopeia e jogar ela fora, tá? Pra caso ele desça alguma armadilha ou magia ou destruir. Vamos ver. Não fez nada, beleza. Com essa carta aqui, ó, eu consigo recuperar, né? Um Buxim. Eu não posso descer um segundo Buxim e amato. O que eu posso fazer... Eu vou querer jogar ele fora, né? Eu vou atacar primeiro. Ok. E aí no turno final aqui eu passo a vez. Trago o Arasuda agora pra mão. Arasuda e jogo o Yamato fora, aumentando mais 900 o ataque do meu Buxim, quer ver? Olha lá, 3600 agora de ataque por causa da Lança de Falange, tá? Muito legal esse equipamento, pelo menos eu gostei bastante. Olha, agora dá pra ativar um efeito desse, né? Se eu ativar um efeito desse eu posso dar um ataque direto e praticamente vencer. Vamos descer esse aqui. Eu podia ter ativado um efeito dele, né? Eu podia ter invocado ele de outra forma, tá? Banindo aqui um monstro meu, porque o Arasuda, se eu banir um monstro desse meu cemitério, ele pode ser invocado. E aí eu vou ter que ativar o efeito aqui da centopeia pra poder destruir aquela carta ali atrás. Agora eu posso devolver a centopeia pro cemitério, né? Eu não precisava fazer isso agora, mas vamos fazer. Ok. Não, vou ativar o efeito. Beleza. Vou ativar o efeito aqui do Yamado, que aí o outro também vai me permitir comprar uma carta. Vou comprar um javali. Um segundo javali. Eu sei que eu nem usei o efeito dele ainda, né? Mas tudo bem. Vou jogar o outro fora. Vamos ver se agora o Arasuda ativa o efeito. Ah, é, ativa. Eu posso comprar uma carta. E descartar outra, né? Você tinha esquecido desse detalhe. Tá, fazer o quê? Agora eu posso colocar essas duas aqui. Deixar ele aqui em modo de defesa. Eu não vou matar o seto agora, tá? Vou testar um pouquinho mais, mas eu acho que eu já testei tudo, né? Que o deck pode fazer. Vou selecionar um card pra adicionar do deck à mão. Vou comprar um outro assento-pé. Jogar lá fora. É a vara no turno do Kaiba. Vamos ver se eu dou sorte de novo. É. Vou jogar aqui o Arasuda fora, né? Não precisa de mais um. Agora eu consigo ativar essa daqui. E recuperar uma besta que eu joguei fora sem querer. Descer. É. Opa. Beleza. Agora eu... É só vencer, né? Porque não dá, ó. Pra descer os budim, né? E eu acho que eu já testei de tudo. Vamos só destruir mais uma carta ali. Faltou alguma carta? Acho que não, né? Então bora vencer. Eu posso ativar aqui o efeito dele, né? Do Ophidian. E permitir que o outro aqui dê um ataque direto. Se ele tivesse monstro, a gente mostrava, né? Mas como não tem. É isso aí. Beleza? Bom. Então eu espero aí que vocês tenham gostado desse duelo, desse deck, né? Eu gostei bastante. Acredito que eu vou querer montar um deck desse aqui. Não sei se ele vai entrar na meta, mas acredito que ele possa fazer uns combos legais aí com os Lightworms, né? Os Luminosos. Porque eles ficam descartando carta. E aí depois eles conseguem recuperar, né? Com as armadilhas. Vamos ver aí. Pelo menos acho que dá uma fortalecida nos decks de Lightworm. Ok? Mas se gostou do vídeo, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreveu no canal se ainda não for um inscrito. Compartilhe aí com seus amigos pra poder fazer o canal crescer. Vamos tentar aí bater a meta de 1k, pelo menos. Durante esse tempo. Ok? E eu vejo vocês na próxima. Obrigado por assistir. Até mais e falows!